There's a million little stars in the sky We could stay out to the sun Olha o que essa menina faz Quando nós dois tá na tela Olha a jogada faz Quando nós dois tá na tela Alivinha É o Mestre Tive um sonho contigo Mais tarde, bebê, eu te conto Eu vou bolar um câncer Vou ficar te esperando Felina malvada gosta de safadeira Ela gostou de sentar em mim Tá achando que eu sou uma cadeira Olha o que essa menina faz Quando nós dois tá na tela Olha só o que ela faz Quando nós dois tá na tela Ela me chama de cadeira E senta em mim cabuceta Ela me chama de cadeira Senta em mim cabuceta Me chama de cadeira E senta em mim cabuceta Fui dormir que ela me mamaram Acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamaram Acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamaram Acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamaram Acordei que ela me chupando Fui dormir que ela me mamaram Foi dormir que ela me mamando, foi dormir que ela me mamando Acordei que ela me chamando BNB no beat, ó, só hit de milhão Tá ligado né caralho Tive um sonho contigo, mais tarde bebê eu te conto Eu vou bolar um can que vou ficar te esperando Felina malvada gosta de safadeira Ela gostou de sentar em mim, tá achando que eu sou uma cadeira Olha o que essa menina faz quando nós dois tá na teta Olha só o que ela faz quando nós dois tá na teta Ela me chama de cadeira e senta em mim, tá buceta Me chama de cadeira e senta em mim, tá buceta Ela me chama de cadeira e senta em mim, tá buceta Me chama de cadeira e senta em mim, tá buceta Fui dormir que ela me mamando, acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamando, acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamando, acordei que ela me chupando Eu fui dormir que ela me mamando, acordei que ela me chupando Fui dormir que ela me mamando, foi dormir que ela me mamando Acordei que ela me chamou Benny Bellum Beat Só hit de milhão Tá ligado né caralho Never give up your dreams No flow wreck